A primeira audiência pública sobre o novo Código de Obras de Ribeirão foi realizada ontem no Salão Nobre da Prefeitura. Quatro audiências técnicas já haviam sido realizadas. O objetivo é a adequação de propostas que visam melhorar as normas gerais e específicas na elaboração de projetos, licenciamento, execução e utilização de obras do município. Nós estamos modernizando bastante, facilitando muito a compreensão. Imagine o código anterior tinha mais de 600 artigos, agora está reduzindo para 240. Estamos simplificando em tabelas explicativas e, portanto, esse novo Código de Obras vem contribuir, nesse sentido, a exemplo dos outros códigos e outros projetos de lei que estamos aprimorando também.